Amigos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem e curtam Porque nós estamos bloqueados no Facebook Nós precisamos de muito apoio para que o nosso canal ande Então compartilhem com os amigos Aproveitem e curtam o ensaio e cover Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Sofri, chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você, por você, por você Quando você se separou De mim, eu pensei que ia até morrer Lutei tanto pra esquecer Tudo que passei Com você, com você, com você Mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei se vou falar Eu posso até dizer Tanto que nem sei Tanto que nem sei Até dizer Dos beijos Dos beijos todos Que eu te dediquei E dos carinhos Que eu te entreguei Quando partirem Quando partiste sem dizer adeus Fiquei Estou chorando E tudo se acabou E tudo se acabou Eu estava triste Eu estava triste Queimando Eu estava triste E tudo se acabou Eu quero te encontrar, pra que Deus possa um dia, unificar o nosso amor, meu bem. O nosso amor bendito, que é puro e infinito, se a terra morrer. O nosso amor querida, vai viver, a esperança é a última que morre, por isso eu vivo a esperar. Só quero que um dia você me namore, e que também possa lhe amar. Um dia a mais pra mim não faz diferença, já consegui me acostumar. Há muito tempo que eu estou lhe esperando, e sei que nunca vou cansar. Sofro demais, vou lhe querer, pois eu não posso te esquecer. Não ligo mais, pro que vier, e continuo a dizer. A esperança é a última que morre, por isso eu fico a esperar. Só quero que um dia você me namore, e que também possa lhe amar. Um dia a mais pra mim não faz diferença, já consegui me acostumar. Há muito tempo que eu estou lhe esperando, e sei que nunca vou cansar. Sofro demais, vou lhe querer, pois eu não posso te esquecer. Não ligo mais, não ligo mais, pro que vier, e continuo a dizer. E a esperança é a última que morre, por isso eu vivo a esperar. Espero que você um dia me namore, e que também possa me amar. Se um dia, se você um dia se arrepender do que fez, Fico esperando então você voltar outra vez. Todo amor, que um dia lindo eu lhe entreguei, Ainda vive no meu peito, eu sei, esperando você. Eu tenho amor, demais para lhe dar meu bem, Mas quero amor, demais para lhe dar meu bem, Mas quero amor, demais para mim também, Se você um dia se arrepender do que fez, Fico esperando então você voltar outra vez. Eu tenho amor, demais para lhe dar meu bem, Eu tenho amor, demais para lhe dar meu bem, Mas quero amor, demais para mim também, Se você pensar que eu estou chorando, Venha que eu estou lhe perdoando, Oh meu grande amor, oh meu grande amor, Eu quero amor, demais para mim também, Eu tenho amor, demais para lhe dar meu bem, Se um dia você se arrepender do que fez, Fico esperando então você voltar outra vez. Se inscrevam e compartilhem para ajudar o nosso canal. Obrigado, até o nosso próximo vídeo.